E meu anel, meu polar, teus parentes vão chegar Amanhã, de manhã, vamos saber Que a solução de papel, que o dia é de papel e nada É meu amor devagar, veja as coisas de amanhã Veja lá, atenção, atenção Que a solução de papel, que o dia é de papel Que a solução de papel, que o dia é de papel Que a solução de papel, que o dia é de papel Que a solução de papel, que o dia é de papel E meu anel, meu polar, teus parentes vão chegar Amanhã, 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 vamos saber Que a solução de papel, que o dia é de papel e nada Que a solução de papel, que o dia é de papel Que a solução de papel, que o dia é de papel, que o dia é de papel